Música Recebe sua promessa e abrir a porta a você Música Agora vamos dançar, contra a minha alegria Eu canto pra transpassar, me dá pra descender na hora de dar Eu não vou dançar, contra a minha alegria Eu não vou dançar, contra a minha alegria Esse desse lado, por que a minha alegria Eu não vou dançar, contra a minha alegria Música Milagroso São Gonçalo, Senhora da Aparecida São Gonçalo da licença, trabalhando na saída Milagroso São Gonçalo, Senhora da Aparecida Receber sua promessa e abrir a porta do céu Vai lá Aplausos 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 Música 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 Música